Pela vigésima vez Mas você repete, eu te quero, te quero, te quero Para, eu não tô ficando com ninguém Mas respeito entre nós não tem Pra que que a gente vai além? Esse coração está temporariamente fora do ar Se encontra desligado pra amores errados Esse coração está temporariamente fora do ar E se um dia ele der ocupado É que o passado já foi superado, superado Para, quanto mais eu falo que não quero Mas você repete, eu te quero, te quero, te quero Para, eu não tô ficando com ninguém Mas respeito entre nós não tem Pra que que a gente vai além? Esse coração está temporariamente fora do ar Se encontra desligado pra amores errados Esse coração está temporariamente fora do ar E se um dia ele der ocupado É que o passado já foi superado, superado É que o passado já foi superado, superado Eu, eu, eu amanhã Eu, eu, eu... Legenda Adriana Zanotto